O nosso diálogo de hoje acontece entre um casal de namorados a discutir por causa de uma foto onde ele aparece ao lado da Diana Chaves. Que e tu? Não gosto. Estou a brincar. Não, mentira, não gosto mesmo de nada. Então, mas porquê? Não percebo porque tens de ter fotos com outras mulheres. Oh, não sejas assim. Tu sabes quem ela é? Não, não sei nem quero saber. Tu lá sabes. Estás com ciúmes? Eu? E se devia ela querer que eu tivesse ciúmes. Não, estou muito bem comigo. Tchau. Então, bebê, amutei. E eu a ti, és o meu fofiz. Então, estamos bem? Sabes que estamos, não sabes? Sim, mas olha, depois tira a foto com a gaja, está bem? Ou então corta. Oh, és tão que duxa, baby. Não, a sério, corta a gaja. Corta a gaja. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.